O presidente da Câmara de Bauru, Sandro Bussola, defende uma regulação mais rígida com relação às atividades de carga e descarga dos caminhões nos horários de pico do trânsito da cidade. Vamos ouvir. Bauru tem que ter uma visão de cidade grande como ela é. Nós sabemos que a cada ano as universidades da cidade de Bauru se ampliam e hoje a necessidade nossa é a mobilidade urbana da cidade de Bauru. Hoje na Duque de Caxias, Rodrigues Alves e Castelo Branco você não consegue trafegar no período das sete horas da manhã até as nove e das dezessete até as dezenove. Cidades como Sorocaba, esses horários são proibidos. Caminhões transfigarem nessa região e fazer o serviço de carga e descarga. Então, nós estamos propondo para que a Indurbi faça um estudo rápido, urgente para que venha coibir e proibir e adaptar os novos horários para que esse serviço seja realizado na cidade de Bauru.